Lava Jato parece monstro de filme de terror. Quando se acha que morre, ataca. De novo. A Operação Lava Jato voltou a usar os métodos de perseguição política e abuso de autoridade que marcaram os processos contra Lula. O escritório e a casa dos advogados do ex-presidente foram alvos de busca e apreensão justamente quando a defesa começaria a analisar o acordo de leniência da Odebrecht. A Lava Jato havia impedido a defesa de analisar o acordo, mas recente decisão do Supremo liberou os documentos. Em nota, o advogado Cristiano Zanin lembrou que esta não é a primeira vez que a Lava Jato comete abusos, pois o ramal telefônico de seu escritório já foi grampeado em 2016 por ordem do ex-juiz Sérgio Moro. Para o advogado, trata-se de uma retaliação. Abre aspas. É público e notório que minha atuação na advocacia desmascarou as arbitrariedades praticadas pela Lava Jato, as relações espúrias de seus membros com entidades públicas e privadas e, sobretudo, com autoridades estrangeiras. Fecha aspas. A OAB considerou a ação uma tentativa de criminalizar a advocacia brasileira e disse que tomará as medidas cabíveis. O Comitê Nacional Lula Livre repudiou a tentativa de intimidar a defesa do ex-presidente. Abre aspas. Zanin tem sido uma forte voz contra as ilegalidades da Lava Jato na defesa do Estado Democrático de Direito. O Comitê Lula Livre, somando-se à salvaguarda dos princípios e das prerrogativas da advocacia, presta total solidariedade ao advogado. Fecha aspas. O Comitê Nacional Lula Livre